Será que vale a pena baixar quase 100 GB para poder jogar o novo Code no modo Battle Royale? E será que o jogo é tão bom assim? Estamos agora no novo quadro do Calibar, e o novo quadro será O Veredito, onde eu vou falar a respeito de jogos que estão sendo lançados e alguns jogos também que são mais antigos, que a gente vai estar testando eles e mostrando para o nosso querido público se o jogo vale de fato ou não apenas ser jogado. Meu nome é Calibar, e fala Loprados! Para quem já me conhece, vocês estão ligados que eu gosto de ser bem sincero com as minhas coisas. Então, esse quadro vai ser o seguinte, eu não vou expor termos técnicos, né? Para quem conhece o Vitor Santos, é basicamente o contrário do que ele vai fazer, eu vou fazer. Espera aí, é basicamente o contrário do que eu vou fazer, do que ele faz. Enfim, o que eu vou fazer aqui é expor apenas as emoções sentidas nos jogos, vou detalhar alguns bugs e coisas que eu passei no jogo, beleza? E eu vou dar uma nota no final falando se de fato eu curti o jogo ou não. Lembrando que eu vou detalhar nitidamente as experiências que eu obtive dentro do jogo, e vou ser bem sincero com minhas avaliações. Porém, eu não vou entrar em todos os termos técnicos, apenas em alguns aqueles que me fizeram interagir com o jogo. Esse modo do Call of Duty, ele foi lançado agora dia 10 do 3, e ele tem o modo do Battle Royale e o modo Saque. Para quem não sabe, o Battle Royale, né, é um típico jogo onde caem várias pessoas, geralmente numa ilha, e elas se matam, e o vencedor, obviamente, ganha, né? O último ganha. Porém, o Battle Royale deles está um pouco diferente dos outros, por quê? Eles têm 150 pessoas ao invés de 100, que é geralmente o típico Battle Royale. Isso foi algo bom, que você consegue mais ação por mapa, porém, aparentemente eu senti o mapa deles um pouco maior do que o normal, maior do que, por exemplo, o mapa do Fortnite ou do que o mapa do PUBG. Se de fato ele é maior ou não, eu realmente não tenho 100% de certeza que eu não avaliei. Porém, no nosso code, temos que destacar o seguinte, mano. O que que rolou lá, de novo, nesse Battle Royale? Lá você tem algumas coisas que são, teoricamente, os airdrops, mas esses airdrops funcionam com as suas próprias armas que você meio que configurou no início do jogo. Como assim, Calibar? É o seguinte, você consegue configurar algumas armas lá no lobby do jogo e quando você jogar, por exemplo, um airdrop, não é igual os outros games. Você pegaria ali a arma que você configurou, uma arma sua, que você vai equipando ao longo do jogo, né, vai upando os equipamentos dela e pode configurar ela do jeito que você quiser. O que é extremamente interessante, você consegue uma arma personalizada dentro do Battle Royale, que é fantástico, nenhum outro Battle Royale tem isso. Outro fato interessante é que lá, dentro desse Battle Royale, existe um lugar chamado Gulag, que é uma prisão. Quando você morre pela primeira vez, você tem uma chance de enfrentar no 1x1 dentro de uma prisão no Gulag e nesse 1x1, quem ganhar consegue voltar aí para o Battle Royale. Isso é algo extremamente interessante do jogo, coisa que nenhum outro Battle Royale tem e eu achei muito da hora. O Gulag é, de fato, muito incrível. Eu curti muito. E uma outra parada que já tem no Fortnite também, e tem no Apex também, é que você consegue reviver seu amigo. Só que no PUBG, você consegue reviver através de dinheiro, você junta dinheiro e revive seu amigo nos lugarzinhos de compra, o que também deixa o jogo bem interessante. Pontos negativos desse Battle Royale é o seguinte, você pode jogar de 3 pessoas e não de 1, nem de 2 e nem de 4. Você pode jogar nas versões de 3 pessoas, mas vamos supor, você quer jogar solo, você pode jogar solo, mas solo x3. Isso deixou muito... Na minha opinião, é muito ruim, porque às vezes eu quero jogar um solo ou quero jogar um duo com um amigo meu, ou, né, enfim, sozinho. E eu não consigo, ou eu consigo mais versus 3 pessoas. E ali, diferentemente do Fortnite, é um lugar onde é muito difícil você solar um squad sozinho, tá ligado? No Fortnite, se você jogar um solo squad, você consegue solar o squad. Pelo menos eu, né, eu não sei. Talvez eu sou melhor um pouco no Fortnite do que no Code. Mas no Code, eu não senti essa facilidade. Eu achei, inclusive, muito difícil de conseguir jogar solo x3. Então, eu tenho que sempre estar jogando com as pessoas randoms e nem sempre elas, né, acompanham o time. Não no sentido de matar, mas no sentido de, literalmente, andar junto, fazer as táticas mais juntos, conversar no mic. Então, isso é um ponto extremamente negativo no jogo, na minha opinião. Agora, vamos falar um pouquinho do modo saque. O modo saque é um outro modo, dentro do Code também, no Code Battle Royale, que você tem que juntar 1 milhão de dólares para ganhar o jogo. Mas como assim, cara? Tem vários objetivos. Nas caixinhas, dropam dinheiros, dropa airdrops com dinheiros. Você mata o seu inimigo e pega parte do dinheiro dele. E você lança ele num balão ou num helicóptero. E quando você juntar 1 milhão de dólares, você ganha. Esse modo é muito mais divertido que o Battle Royale, na minha opinião. Eu joguei muito com meus amigos, né? E, cara, eu curti muito. Infelizmente, meus amigos jogam pouco tempo, porque eles trabalham mais que eu. Então, tipo assim, eu geralmente, quando eu quero jogar, eu tô jogando muito solo. Porque não tem muita gente online. Mas, quando eu jogo com meus amigos, a emoção do jogo é outra. O jogo se transforma. Jogar com os amigos nesse Code, pra minha experiência, foi a melhor coisa que já teve. Porque, de fato, jogar com os amigos nesse jogo, esse jogo é muito cooperativo. Então, deixa o jogo mais gostoso, mais dinâmico. Então, assim, você que gosta de jogar sozinho, até teste o jogo. Porém, eu não posso garantir a mesma dinâmica e emoção que você teria jogando em grupo, beleza? Para falar um pouquinho agora dos termos técnicos de armas e do jogo em si. Eu acho que o personagem recarrega a arma muito rápido. Então, isso tira um pouco do realismo da parada. E eu acho que ele corre também muito rápido. A movimentação dele é muito rápida. Eu acho que também tira um pouco o realismo da parada. Porém, eu não me incomodo com isso. Se você é um cara que gosta de um jogo mais realista, onde o personagem corre mais real, com o tempo real. Isso perde um pouco no Code. Porém, porém, eu gosto do jogo mais assim, um pouco mais rápido e tal. Você tem algumas skills que você pode equipar. Então, eu acho que deixa o jogo mais dinâmico. Eu gosto de um jogo com mais ação. Tanto que a galera, às vezes, que joga comigo, pede calibrar, ruxa menos, ruxa menos. E eu não consigo, cara. Meu modo de jogo é furruche, entendeu? E, geralmente, eu morro muito por causa disso, né? Convenhamos. Mas eu, realmente, sou um jogador muito agressivo. Então, isso no jogo, para mim, é muito bom. Aquele jogo mais real, para mim, ele me atrapalha. Porque ele atrapalha muito o ruxa. Até o cara puxar a mira. Atrapalha muita coisa. E no Code, ele tira um pouco esse realismo. E deixa as coisas um pouco mais rápidas, mais fluídas. E isso, para mim, eu gostei muito. Bom, para finalizar essa avaliação, eu vou dar nota 8 para o Code. Porque o Code, além do que eu não falei, ele ainda tem alguns bugs. Ele tem o fato de você não conseguir jogar um solo, né? Um battle solo e um modo... Qualquer modo solo, você só consegue jogar trio. Mesmo que você esteja solo, você está contra trio. Você não consegue... O passe de batalha, ele te dá uma certa vantagem. A vantagem dele, eu consegui ver eminente. Pessoas que jogaram menos do que eu, tem levels muito mais altos. Então, eles têm equipamentos melhores já. Então, dá um certo... Eu não considero isso um pay to win. Mas eu considero isso uma vantagem muito forte. Então, minha nota final para esse jogo seria 8. Porque ele tem algumas coisas que realmente não me agradam. Como eu disse, eu ia falar uma opinião sincera. Porém, o Code tem muitas coisas interessantes ali dentro dele. Vale a pena você baixar os 80 e poucos gigas para testar o jogo. O jogo realmente está fantástico. Um forte abraço para todos vocês. Espero que tenham gostado desse novo quadro aí do canal. E... Até a próxima! Tchau, tchau!